Bom dia família PSG, hoje está aqui jogando Aninha, Carol, Duda e o Matheus Jesus representando, colaborando com as meninas contra André, Vigabriel, Albert, Igor e André 2010, Aninha dominou, Duda, futebol feminino pessoal, aqui no Mega Play, vamos Azubola E hoje à tarde teremos uma hora da tarde Brasil feminino, Copa do Mundo na França E amanhã estreia do Brasil masculino, Copa América, às 21h30 contra Bolívia no Morumbi E amanhã? Copa aqui? Copa aqui!